Reze todos os dias esta oração e tenha muita fé e que Deus abençoe todos nós. Oração da manhã. Querido Deus, o dia está começando e Tu sabe mais do que eu daquilo que preciso. Me conceda um dia abençoado, que eu seja feliz, que a saúde não me falte, nem as Tuas providências. Cuide de mim e que neste dia caia uma chuva de bênçãos para toda a minha família e meus amigos. Te agradeço e te louvo por tudo, Senhor. Amém.